Fala aí pessoal, aqui é o Terry e hoje eu vou trazer para vocês galera mais um vídeo, seguinte pessoal, estamos aqui novamente no GTA Online, galera e sempre quando tem uma nova DLC ou alguma atualização importante no game, sempre a galera fica com aquela dúvida no ar. Será que mudou alguma coisa no nosso querido Caio Perico? Para quem não sabe galera, Caio Perico ainda é o melhor jeito de ganhar dinheiro no GTA Online, ganhar dinheiro honestamente, é o golpe mais fácil, mais rápido e o que paga melhor. Então ó, eu percebi que teve duas mudanças aí no Caio Perico depois dessa nova atualização aí, o contrato e teve alguns relatos aí de inscritos que falou que estava com mais dificuldade para fazer o golpe. Então eu fiz ele algumas vezes, eu fiz ele com um amigo também para testar e eu vou falar para vocês as mudanças que tiveram e se ele ficou mais difícil ainda, beleza? Então vamos nessa. A primeira mudança aí que eu percebi foi na preliminar Código de Acesso. Essa preliminar galera, é quando a gente explora a Ilha do Rubio e nós temos que ir atrás dos títulos de documento. É uma preliminar obrigatória que nós temos que ir lá na Penthouse do Cassino, matar o segurança e pegar o código para a gente conseguir abrir o cofre. Essa preliminar a Rockstar tinha dado uma facilitada nela. Assim que a gente matava o agente e pegava o código de segurança, nós éramos aí teletransportados lá para fora automaticamente e sem polícia e a missão estava acabando. Só que agora ela colocou como era antes, pessoal. Nós vamos matar o chefe de segurança, roubar o código e nós vamos ter que fugir da Penthouse. Mas aquele esquema ainda funciona. Se você não quiser fugir, matar todos os inimigos e fugir da polícia no final, é só você pegar aí o código e deixar o personagem morrer. Assim que morrer você vai ser teletransportado lá para fora novamente e a missão acaba. Então continua suave nesse quesito. A outra mudança que eu percebi é fazendo um golpe com o amigo. Nas últimas atualizações também a Rockstar tinha dado uma facilitada nisso. Você entrava dentro do reduto com o amigo e uma pessoa mesmo pegava os dois cartões e conseguia abrir as portas sozinho. Tipo a porta para você pegar o ouro, as pinturas. E agora ela voltou atrás nisso também, galera. Você tem que entrar no reduto dentro com o amigo, pegar os cartões e abrir as portas sincronizadamente. Assim como era antes. Essa mudança provavelmente aconteceu por causa de glitches, pessoal. Um tempo atrás aí saiu um glitch que a galera estava entrando com um player aleatório dentro do reduto, dentro da mansão do El Rubio. E aí ela quitava, né? Ou derrubava a conexão para a pessoa sair fora e ela pegava os dois cartões e conseguia pegar o ouro solo. Mas por causa desse glitch a Rockstar voltou atrás nisso e está agora como era antigamente. Você tem que sincronizar o cartão com o amigo. Por isso que eu falo, galera. Não são todos os glitches aí que é bom fazer, que tem risco de ban. Inclusive eu tenho amigos aí que foram banidos nesse glitch. Eu nem trouxe no canal quando eu fiquei sabendo. Porque esse risco de ban era inevitável, né? Então ela já corrigiu isso também. Agora tem que abrir a porta sincronizadamente com o amigo. No mais, pessoal, o golpe continua a mesma coisa. Os inimigos estão com a mesma dificuldade. O Juggernaut continua apelão, né? Continua mais difícil para matar. Recomendo aí ou você desviar dele ou então matar. Eu fiz até um vídeo falando sobre isso. Eu vou deixar aqui na descrição. E o golpe de Caio Périco continua sendo a melhor forma de ganhar dinheiro honestamente no game. Tanto para veteranos como para iniciantes. Continua um golpe bem tranquilo da gente fazer, galera. Outra coisa, galera. Devido aí o lançamento recente da nova DLC, o contrato. Os servidores estão bem instáveis esses últimos dias. Então, quando eu fui jogar aí com o Felipe. Jogar com um amigo, né? Gostaria até de agradecer o Felipe por ter participado de mais um vídeo aí. Tamo junto, Felipe. Nós pegamos vários bugs juntos, galera. Como na entrada, onde tem que cortar a grade lá com o maçarico. Não apareceu opção para a gente cortar. Ou então, lá dentro do Reduto mesmo. Quando a gente foi pegar o prêmio principal, que era a Tequila. A Tequila não estava lá naquela grade onde fica no vidro, né? Ela estava lá do lado de fora, galera. A gente não conseguia sair de lá. Então, a gente tinha que reiniciar tudo do zero. Então, esses últimos dias aí, os servidores estão bem cheios. E está bem difícil de jogar até o Caio Périco. Principalmente com o amigo, né? Jogando sozinho, eu não peguei bug nenhum. Mas é isso que eu queria fazer para vocês, galera. Espero que vocês gostaram. Se gostaram, deixe o like, ative o sininho. Compartilhe o vídeo. Tamo junto sempre. Um abração para todos vocês. Valeu. Falou. E aí E aí Tchau. Tchau. Tchau.